colocamos já então o ícone ali né feito de madeira colocamos óleo de cozinha por baixo na madeira para não grudar e agora vamos apertar delicadamente me esqueci de colocar um preguinho aqui é bom colocar um preguinho para puxar olha aí nem grudou e se tem óleo embaixo dá uma corrigidinha aqui ó que ficou uma beiradinha olha que legal hein olha que legal agora deixar secar dá o acabamento dá uma lixada né e eu acho que eu vou não sei ainda o que eu faço com ela se eu pinto ou resino ela pode ver ok 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 ok